O STF determinou a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A polícia já fez buscas na casa do ex-ministro da Justiça em Brasília. Anderson está na Flórida, nos Estados Unidos. E a Advocacia-Geral da União reforçou ao STF o pedido para identificar e punir os responsáveis pelos atos de vandalismo em Brasília no último domingo. O novo pedido da Advocacia-Geral da União requer que o STF determine as operadoras de telefonia e as principais redes sociais o armazenamento de informações de geolocalização e endereço de IP daqueles que fizeram publicações nas imediações da Praça dos Três Poderes e no Quartel-General do Exército durante a tarde do último domingo, enquanto vândalos destruíam monumentos históricos e arquitetônicos na capital do Brasil. Das 1.500 pessoas presas por participar dos atos de vandalismo no último domingo ou por estarem nos acampamentos na frente do Quartel-General do Exército, 524 foram presas e encaminhadas ao sistema penitenciário. Outras 599 foram liberadas por razões humanitárias. São idosos, doentes, pessoas em situação de rua ou mães com crianças. As demais estão sendo ouvidas e identificadas. O Ministério da Justiça informou que todos recebem todo tipo de assistência, inclusive alimentação e atendimento de saúde. Segundo o governo do Distrito Federal, 243 atendimentos de saúde foram realizados nos últimos dias e 30 pessoas foram levadas a hospitais do Distrito Federal. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania também informou que acompanha a situação junto às autoridades policiais para garantir que todas as prisões ocorram dentro da legalidade. Nas redes sociais, os detidos, que antes estavam acampados em uma praça, publicam vídeos reclamando da situação do alojamento. Olha a situação do banheiro aqui, isso aqui é um chiqueiro. Quem vem aqui nos ajudar? O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, comentou na posse do novo diretor da Polícia Federal as reclamações. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis. O delegado Andrei Rodrigues, novo diretor da Polícia Federal, falou dos ataques antidemocráticos e afirmou que as instituições resistem. Desinformação em massa, manipulação, ameaças e mesmo ações terroristas não intimidaram os órgãos responsáveis pela Guarda da Constituição Federal. Na mesma linha, o ministro da Justiça disse que todos os responsáveis serão punidos e que a intolerância é inadmissível. Independentemente de numa avenida transitarmos pela direita ou transitarmos pela esquerda, todos nós temos que cumprir o Código de Trânsito. Todos nós temos princípios processuais penais a cumprir, todos nós temos princípios éticos a cumprir e nós não permitiremos que sabores individuais, ideologias, preferências eleitorais contaminem as instituições brasileiras, porque nós vimos a tragédia. A tragédia que tem rosto, que tem materialidade, não foi feita por desvairados apenas. A tragédia foi feita também por agentes públicos nesses anos todos, por ação ou por omissão. O governo federal faz o rastreio e investiga quem financiou os acampamentos e incentivou o vandalismo em Brasília. 48 ônibus utilizados nas caravanas que vieram de todas as partes do país foram apreendidos. Por determinação do STF, os proprietários dos veículos foram obrigados a apresentar a relação de passageiros e a identificação dos contratantes. Nesta terça-feira, o Ministério Público de Contas pediu o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, Ibanez Rocha e Anderson Torres, no processo de tomada de contas que apura os atos de vandalismo do último domingo. Além de penalizar quem pagou pelas viagens e quem deve bancar o prejuízo, a Justiça busca responsabilizar aqueles que permitiram, por ação ou omissão, que a violência tomasse conta do centro da capital federal. E também por determinação do ministro Alexandre de Moraes, foi preso agora à tarde o coronel Fábio Augusto Vieira. Era ele quem estava no comando da polícia militar no dia das depredações. A principal suspeita sobre ele é de omissão.